Nós temos na comunidade civil, na sociedade civil, o casamento, que é quando a pessoa vai no cartório, ali assina papéis. Dentro da igreja nós temos o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Assim como temos o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, da Confissão, nós temos o sacramento do matrimônio. E para que a pessoa possa contrair matrimônio, ela precisa fazer este curso preparatório para o matrimônio. Então é este curso preparatório para o sacramento do matrimônio que irá acontecer neste dia 13 de maio. Importante a gente destacar também que a comunidade católica está preparando um casamento comunitário. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Isso, dia 21 de maio, domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui a celebração do casamento do matrimônio, podemos dizer assim, do matrimônio comunitário. Onde todos aqueles casais que tiverem interesse em receber o sacramento do matrimônio, junto com outros, poderão ali estar recebendo este sacramento. E como que vai funcionar? É preciso uma inscrição prévia? Como que funciona este casamento comunitário? Isso, as inscrições estão abertas aqui na nossa Secretaria Paroquial. Então, se de repente você mora junto já com o seu companheiro, com a sua companheira, há alguns anos, ainda não recebeu o sacramento do matrimônio, procure a Secretaria Paroquial, venha fazer a inscrição. Se você não quiser casar no casamento comunitário, você pode marcar uma outra data. Você também que está pensando em casar, está noivo, está namorando, está pensando em contrair o matrimônio com o seu namorado, com a sua namorada. Venha, faça a inscrição, faça este curso preparatório, porque ele é um pré-requisito para a celebração do matrimônio. É importante a gente lembrar que o matrimônio é um dos sacramentos importantes vistos pela comunidade católica. Isso, o matrimônio é a decisão entre um homem e uma mulher de viver a fé a dois. Não é simplesmente ir morar junto, mas é a decisão de viver a fé a dois. Por isso que a igreja preza tanto que as pessoas se casem na igreja, porque este compromisso diante de Deus, diante da comunidade cristã, de viver a fé a dois. Bom, e qualquer dúvida, a população pode estar procurando aqui a Secretaria Paroquial. Isso, procure ainda nesses dias, falta aí poucos dias para o dia 13, mas procure a Secretaria Paroquial, faça a sua inscrição. A inscrição para o curso tem um valor de R$ 60,00, mas se de repente você não puder pagar este valor, você pode receber a isenção aqui. Também o valor para o matrimônio comunitário é no valor de R$ 60,00, mas também se a sua condição econômica te impede de dispor deste valor, você pode receber a isenção desta taxa também.